A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saul Arthur Felip A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo? Eu tenho um descanso. Eu nunca fiz isso. Mas eu não sei. Eu não sei, mas não sei. Ele não vai ter muito. Isso é muito bom. Eu não sei. Eu já estou fazendo um descanso, eu não sei. Nunca tem um descanso. Eu não sei. Eu estou fazendo um descanso. Você vai ficar um baixo com a costura de você. Você vai ficar um baixo. Agora, vai ficar um baixo. Você vai ficar com um baixo, mas vai ficar um baixo. Você vai ficar aqui costura de vocês que télé. Onde está você? Ele não é de você. Olha, vamos. O que mais é que você? Sabe? Você é uma coisa. Nós parabéns. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Pessoal, cantado tudo? É isso, é isso, é isso. Onde você tem que ter feito o livro, não é? Você é assim? A gente não está falando assim. Eu não tenho a falar isso. Tu são rir? Era muito rir. Não fazia-lhe. Não fazia-lhe. Não queira, dame. Isso fee? Não faço a pena, não faço a pena. Não faço a pena. Não faço o meu? Não faço o que é a pena. Eu não faço a pena. Porque não sou a pena. Se não for a pena, não éITO. Isso é o que eu toço. Não faço a pena. Krista de Pesquisa A jornada tem uma áudita Tem que ficar com a vila Já te disse aqui Já te disse no mundo Mas que você esteja com a Heu para que isso volte O que você tinha que ser O que você ética O Que você não quer O que você está O que você acha O que você acha